Olá, me chamo Matheus Sanches e vou apresentar, junto com o Maurício Esteban e o Rodrigo Matias, o nosso TCC sobre análise de desempenho de pré-fabricados aplicados em fachadas. Nossa pesquisa foi desenvolvida no Instituto Mauá de Tecnologia e orientada pela professora da Instituição Soraia Arida. Como objetivos, temos dois principais. O primeiro é apresentar a comparação do desempenho térmico das fachadas convencional e pré-moldada ventilada. E o segundo é apresentar um modelo computacional que permita analisar o comportamento das fachadas em relação à incidência solar. O que nos levou a realizar essa pesquisa foram as constantes necessidades de inovações e melhorias nos métodos construtivos no mercado da construção civil. Além disso, nosso tema também é relacionado com a eficiência energética, tão cobiçada atualmente para a diminuição do consumo de energia no planeta. Nossa metodologia foi a seguinte. Primeiro, realizamos as medições de temperatura nas faces internas e externas das diferentes fachadas. Segundo, desenvolvemos um modelo computacional no software ANSIS, este que é capaz de analisar o comportamento das fachadas em relação à incidência solar sobre elas. Para efeito de comparação, também verificamos a transmitância térmica e a taxa de transferência de calor das diferentes fachadas com cálculos baseados na norma brasileira regulamentadora 15575. Como conclusão, temos que os resultados apontam que a fachada pré-moldada é mais favorável ao analisar a transmitância térmica e taxa de transferência de calor em comparação com a fachada convencional. Contudo, ao analisar a capacidade térmica, nota-se que não há diferença alguma. Isto se dá, pois a única diferença entre as fachadas é a inclusão de camadas de ar que não contribui no cálculo de capacidade térmica. Gostaríamos de agradecer primeiramente a nossa orientadora professora Soraya, que nos forneceu as ferramentas ideais para a elaboração do nosso trabalho. Também ao nosso coordenador, doutor Pedro de Lira e ao doutor João Brasil, que nos auxiliou com a parte dos cálculos termodinâmicos expostos no trabalho. E gostaríamos de deixar um agradecimento especial para nossos familiares, que sempre nos incentivaram e nos apoiaram para que tivéssemos o melhor desempenho possível em nossa formação.